Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, nesse vídeo aqui te resumir as últimas informações do Tricolor que já voltou aos trabalhos no CT e tem novidade importante, Soares não está com os demais jogadores e isto vai impactar inclusive no treinamento que vai ser aberto para sócio. Bom gente, a situação é a seguinte, Grêmio folgou, jogou domingo, folgou segunda, terça, quarta, quinta e nessa sexta tarde todo mundo de volta aos trabalhos, inclusive o técnico Renato Portaluppi. A ausência no treinamento foi Luizito Soares e a reportagem foi tentar entender o que tinha acontecido e a explicação foi, Soares fez um acordo com o Renato e a direção do Grêmio, fez um acordo com o Grêmio seguinte, ele inverteu a folga, trabalhou de segunda a quinta-feira no CT e pegou folga sexta, sábado e domingo e só voltará a trabalhar na segunda-feira. Na teoria pegou até um dia a menos de folga, né? Porque quinta-feira ele trabalhou, sexta, sábado e domingo não. Ele inverteu a folga, na segunda começa de novo os trabalhos para jogar na quinta-feira contra a equipe do Bragantino. Sabe qual é o problema? O único problema dessa história é que o Grêmio fez uma ação para o seu associado. Todo mundo que pagou durante a pandemia a mensalidade de maneira correta, né? Naquele momento que o Grêmio precisava, vai ter a oportunidade até sábado, está aberto o check-in, para fazer um check-in domingo de manhã aparecer na arena para o treinamento com portões abertos que o Tricolor estará proporcionando. Até dois mil sócios poderão assistir às atividades propostas pelo técnico Renato Portaluppi com um grupo de jogadores abertinho na arena nesse domingo, dia 10 de setembro. E aí o cara que sonhava em ver Soares vai acabar não podendo ver. Esse é um prejuízo. Mas enfim, o Soares fez um acordo com o Renato, com a direção que inverteu a folga, sexta, sábado e domingo ele estará de folga e trabalhou no período. Ele, Luan e todos os outros jogadores que a gente já divulgou aqui. Alguém vai dizer, mas Jota B, por que a imprensa não soube antes? Porque o treinamento era fechado e a gente não tinha acesso e só agora que vazou. Então é isso, tá? O Soares inverteu a folga. Jonathan Robert, uma informação da Fabiola Tiele, que é ex-radio Pachola, eu vi que ela fez a Imortal também, agora está trabalhando mais por ela. Mas enfim, a informação dela é a seguinte, que o Jonathan Robert foi bem nos últimos dias, trabalhou bem, melhorou a sua condição física, está pelo menos perto dos 100%, se não 100%. E deve ser a novidade no jogo de quinta contra o Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é uma boa notícia. Jonathan Robert está sendo uma opção, uma peça a mais do técnico Herato Portaluppi a partir de agora, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Herato queria jogador de drible, de velocidade, pode ser o Jonathan Robert uma dessas peças. Bom, por falar em atacante, mas não é necessariamente um cara de velocidade, eu quero aproveitar esse vídeo para atualizar vocês uma informação que está lá no canal do Matheus Dávila, no canal A Dupla, que é sempre muitíssimo bem informado. O Dávila tem uma informação de bastidor, dando conta que João Pedro Galvão, atacante que o Grêmio acaba de contratar, que jogou aí algumas partidas pelo Tricolor, virou dupla de ataque do Soares, ele está incomodado, ele está incomodado com a sua situação no clube, e que sabe que precisa render mais, sabe que precisa entregar mais. Isso já foi externado para pessoas do Grêmio, e o Grêmio considerou uma situação positiva, dizendo, é, o cara não veio aqui passear, ele está incomodado com isso e está disposto a melhorar essa questão. João Pedro Galvão tem um contrato de empréstimo de uma temporada, um salário condizente com o patamar europeu, veio do Fenerbahçe, e o fato dele estar incomodado, sabendo que precisa entregar um futebol melhor, de alguma maneira é bem visto, dizendo, é, o cara não veio aqui para passear, e esse é um ponto positivo. Mudando de João Pedro, mas aí o João Pedro no lateral direito. A informação que nós recebemos na redação da Bandeirantes foi a seguinte, tá, meu colega Caliel Dornelis, o Grêmio já está se movimentando para renovar o contrato do João Pedro no lateral direito. O vínculo dele era curto, apenas até dezembro, um contrato de um salário relativamente baixo, de um cara que, né, veio do Porto, estava no Porto B, não estava assim com tanta moral. Mas o João Pedro chega aqui, joga bem, para mim até melhor do que o Fábio, e já é uma sinalização gremista dizer, vamos renovar esse teu contrato, porque tu merece. Se ele pedir um aumento e principalmente um contrato maior, acho que o Grêmio vai dar, porque, né, ele está fazendo por merecer hoje na lateral direita e até uma grata surpresa gremista. Quem não está fazendo por onde renovar é Iturbi. A informação que nós recebemos nessa parada aí dos jogos é a seguinte, o ano manuel Iturbi, nem nesse momento, não está cumprindo nenhuma cláusula de renovação automática com o Grêmio. Lembra que a renovação, ou a contratação dele se estendeu por um tempo? Ele estava jogando na Grécia, veio para o Paraguai, ele é argentino barra paraguaio, estava no Paraguai, quem ajudou na negociação, inclusive, foi o Lucas Barrios, ex-grêmio, ele está meio que de agente agora e tal, e aí ele fez todo o negócio e tinha várias cláusulas. O Grêmio antes ia fazer um contrato de dois anos, um salário menor agora, depois aumentava no próximo ano, e aí depois o negócio se estendeu e rolou, e eles colocaram cláusulas de renovação, dizendo, olha, esse ano tu ganha pouco, mas se jogar um número determinado de partida se performar, Iturbi, tu renova para 2024. A informação, a gente não tem todas as cláusulas, e aí com salário melhor 24, mas a informação que temos é, ele não está atingindo nenhuma cláusula, e neste momento está muito distante de uma renovação. É óbvio que ele ainda tem o restante campeonato, tem tempo, numa dessas pode agradar o Renato, mas hoje, assim como eu e vocês estamos vendo, o Renato não tem prestigiado ele. Às vezes até ele estava podendo concentrar, mas o Renato tira e diz assim, fica mais dois, três dias aqui dando uma melhorada no físico, porque ele veio bem abaixo. Então, hoje, óbvio, o ano não vai acabar em setembro, se acabar o ano em setembro é porque tem alguma coisa errada, tem mais todo setembro, outubro e novembro, pelo menos, às vezes não dá para contar com um ano de futebol, né, um mês de futebol, tem só uma semaninha ali, mas tem três meses, pelo menos, para ele mostrar serviço. Nesse momento, estaria saindo do clube. O ano é o Manoel e o Tupi. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. E aí